Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Ah, foi um grande legado mesmo. Ele só esqueceu de dizer que esse legado foi de um governo de corrupção, onde o próprio irmão dele acabou denunciando e, em 1992, ele sofreu um impeachment. Foi um presidente que se apoderou da poupança de milhões de brasileiros e milhares de pessoas tiraram a vida quando viram que não tinham mais nada na sua conta bancária. Um governo vergonhoso, com uma inflação altíssima, onde os funcionários de mercados ficavam o dia inteiro remarcando as mercadorias. Era, sim, uma loucura, gente. E é o que pode se esperar do Tarcísio, né? Temos o Jair Mentiroso Bolsonaro, que defende o general Ustra, que era um torturador de mulheres. Temos o Tarcísio de Freitas, né? Que elogia Fernando Collor, que foi uma vergonha para esse país. Essa é a extrema-direita bolsonarista que nós temos hoje na política brasileira. Mas, graças a Deus, este ano é ano de eleição e nós vamos começar a varrer da política todos esses lixos bolsonaristas que não fazem absolutamente nada pelo povo, que só querem roubar, se apropriar de bens.